O Post-MBA Evaluation do COPEAD é um curso de 100 horas desenhado para a gente discutir o que há de mais avançado em técnicas de valoração de ativos, projetos e empresas. O curso foi concebido para profissionais que possuam experiência em gestão e tenham um mestrado ou MBA pelo COPEAD ou por qualquer outra instituição de ensino no Brasil. Iremos discutir casos de evaluation em que as técnicas tradicionais dos livros não funcionam. O curso é fundamentado em o que há de mais relevante na pesquisa internacional, incluindo a pesquisa dos nossos professores. Vem estudar com a gente e descobrir o que há de mais importante e mais útil em técnicas de evaluation atualmente.